Os dias soalheiros e mais longos anunciam o fim das aulas e da extensa agenda de atividades anuais, dos horários para acordar, estudar e até brincar. É verão, tempo de esquecer o relógio, as responsabilidades, dar pausa aos estudos, aproveitar a praia, dar um mergulho, estar com os amigos. Mas há também quem aproveita o verão para aprender, porque mesmo que a brincar, esta é uma época do ano preciosa, para aproveitar o tempo e alargar conhecimentos.